olá soa olá sopinhos tudo bem com vocês trazendo mais um vídeo para vocês o cantor angolano puto prata através da sua conta do facebook e publicou um vídeo com a seguinte legenda para de esconder o rosto e enfrentar a realidade sei que isso pode me custar caro até mesmo perder a vida mas vou libertar muitas mentes da opressão e não sou covarde acreditar gemem a vitória mas é preciso estarmos dispostos a suportar as contrariedades da vida para conseguirmos chegar até ao final da corrida e levantarmos o troféu que tanto merecemos não deixe de perseverar apesar de algumas pedras se terem atravessado no seu caminho cada dificuldade que você supera é um passo que dá em frente e quando menos esperar tudo que deseja alcançar já estará diante dos seus olhos bom dia levanta a juventude angolana paz ai de quem tocar no filho de deus e nós unidos e eles no isolamento o que está acontecer atenção homens isso tudo que está acontecer é vontade de deus não é vontade dos homens e cuidado ao mexerem nos filhos de deus cuidado são os últimos tempos haverá mudança vai haver mudanças uns vão cair é normal mas se for para libertar o meu povo for para libertar a juventude da angolana os meus filhos os meus netos na geração vindoura e os meus filhos não vamos chamar do covarde eu estou aqui é da cara tapa let's go let's do it mas brincar comigo já não vão a minha mãe morreu no hospital maria pia no chão e era da homa meu pai foi das fábulas nem recebe aquele dinheiro temos que tentar ajudá-lo ele se vira no estinto mais velho mal consegue andar essa é a referência que eu tenho e a criança segue o que o pai o pai faz o pai o que a mãe faz não o pai diz eu vi isso e é isso tributo que eles tiveram eu vou estar nessa lata e isso aí e isso foi o vídeo do cantor angolano do puto prata a mostrar a sua indignação sobre os últimos acontecimentos em angola é isso aí pessoal uau deixa sua opinião acerca dessa atitude tomada pelo puto prata aí nos comentários é isso aí pessoal uau se você gostou desse vídeo deixa seu like seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos vídeos se você não for aqui inscreva-se no canal ativas notificações para não perder as próximas estrelas aqui no canal por imortalmente tchau